O Vinho do Porto é um dos capítulos mais interessantes da história desse mundo maravilhoso do vinho e um lugar lindíssimo. Se você um dia tiver a oportunidade de fazer uma viagem para conhecer melhor o Vinho do Porto, você tem que ir na cidade do Porto e pegar um barco, subir o Rio Douro, que é um rio maravilhoso, vem serpenteando ali um monte de colinas, aquelas encostas, porque o Vinho do Porto é feito lá em cima, no Alto Douro. Aliás, chama Douro porque eu tive essa sorte de pegar um dia um passeio que batia o sol no final da tarde e aquele rio fica todo dourado. É um negócio maravilhoso, uma viagem que eu recomendo mesmo. É lindíssimo. Enfim, você precisa conhecer o Porto. E o Vinho do Porto é um vinho extraordinário e muito mais complexo do que a gente acha, porque a gente conhece aquele Porto Rubi, que a gente encontra facilmente em qualquer lugar, mas tem a família dos Tones, tem a família do Leite Bottle Vintage, tem a família dos Vintage e tem vinho Porto para aperitivo, você sabia? É, e é muito legal. O Porto seco, nesse caso você toma o Porto seco. Você pode tomar um cálicezinho mesmo, acompanhando um queijo, uma amêndoa torrada e salgada, ou você pode fazer um drink, colocando uns cubos de gelo num copo long drink e pôr uma tônica, com um pouquinho de, uma rodela de laranja. É muito popular em Portugal esse Portônica. Muito bacana. E eu estou falando disso por quê? Porque a família Poças, que é a família mais antiga, dona de uma marca de porto, em nome, em propriedade da própria família, comemorou 100 anos. E veio para cá o Pedro Poças. Eu tive o prazer, aliás, uma hora eu falei Poças, outra hora eu falei Poças com ele e perguntei, Pedro, afinal, como é que é o seu nome? É Poças ou é Poças? Ele falou, depende da região, porque no Porto é Poças e lá em cima, no Alto Douro, é Poças. Muito interessante. Ele é uma simpatia, um jovem, é a quinta geração dessa família. E eu gravei com ele, falando um pouquinho disso daí. Você quer ver que legal? Pedro Poças, é um prazer estar aqui, esse convite, comemorar 100 anos de Poças. Queria que você falasse um pouquinho, parece que é o vinho do Porto de uma família portuguesa. Isso é o único hoje? Não é o único, mas é a marca de vinho do Porto que pertence a uma família portuguesa há mais tempo. Ou seja, é o envolvimento da família com vinho do Porto em 100 anos. E de modo que é hoje a marca de vinho do Porto mais antiga que pertence a uma família portuguesa. Que maravilha. E me conta o que vocês estão preparando para essa comemoração. 100 anos é um marco maravilhoso. Sim, enfim, a empresa fez 100 anos em 2018. Portanto, em preparação para os 100 anos houve um conjunto de atividades, de produtos que foram sendo lançados até mesmo antes de 2018. Há pouco falávamos do Quinado. A empresa produzia nos anos 30, nos anos 40, Porto Quinado. Em 2017, já em preparação para estes 100 anos, relançamos o Quinado. E depois, ano passado, lançamos um vinho do Porto muito velho, que vamos hoje provar, um vinho do Porto que era do meu bisavô e que tem 100 anos. E que nós engarrafamos apenas 100 garrafas. Que maravilha. Estes são alguns dos produtos que estamos a lançar em jeito de comemoração cheia de vinho. Isso é um produto que vai estar no mercado brasileiro ou só na Europa? Também no mercado brasileiro. Também? É evidente que quando se fala de 100 garrafas para o mundo todo, a repartição por mercado é baixíssima. E quanto é que vai custar uma garrafa dessa, Pedro? Na Europa, cerca de 4.500 euros. 4.500 euros? Nós vamos ter o privilégio de provar isso hoje? Claro que sim. Bom, uns 10 mil reais, mais ou menos, eu vou tomar. Exatamente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Pedro Postas, me fala um pouquinho sobre a questão do agriturismo, que tem incentivado muito a cidade do Porto. Vários produtores construíram pequenas pousadas. Vocês também investiram bastante nisso, não é? Investimos em Gaia, de facto. Aqui o que nós sentimos é que o vinho e o turismo andam de mãos dadas, ou seja, cada vez mais as pessoas hoje procuram experiências. Abrir uma garrafa de vinho é uma experiência e a gastronomia é uma experiência e, de modo que cada vez mais, há pessoas que querem visitar uma região, mas querem não só ver monumentos, mas querem perceber o que é que as pessoas comem, o que é que as pessoas bebem e, portanto, esta área de turismo é uma área que tem explodido. Nós temos hoje um centro de visitas em Gaia, onde recebemos cerca de 20 mil pessoas por tempo, mais ou menos, e em breve temos planos também de abrir no Douro, numa das quintas que nós temos, que é a Quinta das Quartas, próximo da Régua, temos planos de abrir também uma unidade para receber visitantes. Que bacana. Eu acho muito bonito isso porque a pessoa que visita uma quinta, toma lá um vinho, ele vira um divulgador dessa marca, porque ele quer contar para os amigos. Eu acho que nós temos sentido que até, até de um ponto de vista depois do mercado de exportação, acaba por haver vantagem, ou seja, durante muito tempo Portugal era um país exótico para muita gente. Enfim, o Brasil tem um vínculo histórico e cultural muito forte, mas para muitos países europeus, Portugal, ou Estados Unidos, por exemplo, Portugal não existia como conhecimento, como um país portudo de vinho. Então, a partir do momento que um americano, que um holandês vai a Portugal, vai ao Porto, vai a uma cabo de vinho de Porto, prova vinhos, começa a perceber o que é Portugal, começa a perceber o que é o vinho português. E isso tem um efeito fantástico a nível de divulgação de vinho português. Fantástico. Maravilha. Obrigado. Aproveitando o momento, e os vinhos tranquilos? Vocês têm vinhos tranquilos também? Sim, sim. Estão no Brasil ou não? Estão no Brasil. Vocês estão com o Cantu, não é? Cantu, é isso mesmo. Os vinhos tranquilos, na verdade, com o que a gente às vezes sabe, nós fomos das primeiras empresas do vinho do Porto, da Região do Douro, que começou a apostar nos vinhos tranquilos. Ah, não me diga! Sim, o nosso primeiro vinho tranquilo foi o Coroador, em 90, a primeira safra em 90, numa altura que havia muito pouca gente no Douro que acreditava o potencial da região para produzir também vinho tranquilo. Hoje, estamos nos dez maiores exportadores de vinho tranquilo da região do Douro e, sobretudo, temos feito um trabalho de valorização do produto e de qualidade. É esse o nosso objetivo neste momento. Maravilha. Parabéns. Obrigado. Bom, e nesse coquetel não podia faltar a presença ilúcido do meu amigo Carlos Cabral. Você sabe que o Carlos Cabral é uma grande, é a maior autoridade de vinho do Porto aqui no Brasil e uma das maiores no mundo também, porque ele é um cara estudioso do assunto há muitos anos, é conhecidíssimo em Portugal, já viajou 70 vezes para Portugal e é amigo pessoal da família Poças. Então, eu pedi para ele, tirei ele um instantinho ali do coquetel e falei, Cabral, vamos gravar aqui, eu quero mostrar para os meus amigos o que é a família Poças e toda a sua história com eles. E o Cabral fez um depoimento muito bonito. Vamos ver? Cabral, obrigado aí pelo convite. Eu queria que você contasse um pouquinho de Poças. Você que, além de saber tudo, é amigo pessoal da família. Fez um dicionário que nós falamos em primeira mão. Se você se lembra, ainda era um manuscrito na ocasião e hoje está aqui o filho do Manuel que foi o seu coautor com você do dicionário. Fala um pouquinho do Poças. A Casa Poças é desde 1918, uma casa que fez 100 anos no ano passado, casa familiar, está na quinta geração e desde 1971 eu me comunico com o Manuel Poças Pintão, que é o pai do Pedro, que hoje é o diretor comercial e nasceu uma amizade que eu diria que é mais que uma amizade. Eu e o Manuel somos praticamente irmãos, com alguns anos de diferença de idade só. É o meu melhor amigo no Porto, o meu melhor amigo cultural com quem eu tive o prazer de e ele trabalhou até muito mais do que eu na elaboração do dicionário por viver no Porto, mas fizemos lá o dicionário da vinha do Porto. E é uma amizade que me enche muito de alegria porque, assim como eu dedico para todos os vinhos do Porto, para todas as casas, uma atenção toda especial, né? Mas na Casa Poças eu já tive o privilégio de, partindo dele, sim de minha parte também, de ser considerado membro da família. Ele me considero membro da família e nós temos uma amizade enorme. Esse menino que está aqui, o Pedro, eu conheci com 4 anos de idade. Manil, olha só, uma criança, né? E hoje está aqui no lugar do pai. Quer dizer, é uma alegria muito, mas muito grande para mim poder estar aqui colaborando nesse evento, onde nós vamos provar o Porto comemorativo, né? De 100 anos. Incrível isso. Só fizeram 100 garrafas. Olha só. Tem uma embalagem lindíssima. Um privilégio, hein? E vamos ver, vamos provar esse vinho e vamos ver o que é. Explica pra gente o que é um Porto de 100 anos, o que é? É um town? Agora virou um town, claro, porque nasceu Ruby e, evidentemente, está um town. Envelheceu em bolseiros. 100 anos em barrica, de 525 litros. E ele não vai perdendo, vai evaporando? Como é que é esse processo, Cabral? Não, vai evaporar e evaporar. Pouco, sempre uma porcentagem, depois você completa com um álcool na mesma graduação, com uma guardente de altíssima qualidade para poder expedir, porque tem que ter entre 19 e 21 graus de álcool. É sempre o álcool que vai evaporando. Portanto, você só repõe o álcool. É, e o que tem é o seguinte, ele deverá ter uma cor topázio queimada, brilhante, fantástica e daqui a 100 anos ele começa a ficar esverdeado. Então, quem tiver paciência pode tomar daqui 200 anos. Vamos guardar para os próximos 100? Ah, eu não tenho, eu não estou com pressa. Eu espero. Ou tomamos juntos. Obrigado, Cabral. Obrigado, Lido. Bom, na volta para o coquetel, que nós tomávamos um vermute soberbo, que eles também produzem, a família Poças produz um vermute delicioso, o Cabral me sai com uma história a respeito de vinho do Porto, na cidade de Manaus, que ninguém fazia a menor ideia. Você quer ver que surpresa e que fato interessante? Em Manaus, eu contratei dois jovens estudantes lá, né, para levantar para mim o que eu pedi. Eu vou fazer, quero escrever um livro, se deve fazer um livro, se não, é mais para frente. Sobre o vinho do Porto Quinado na Amazônia. Puxa, puxa. Porque a Amazônia chegou a ter 50 marcas de vinho do Porto diferentes, que nenhum seringueiro entrava no seringal sem tomar um copão de vinho do Porto Quinado. É mesmo? Porque com o suor, o mosquito da malária, da febre amarilha, não, 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 e é uma receita que é dos Incas, lá do Peru, porque os Incas usavam para tirar a febre, o quinato se usa, tanto que o Amazônia tem um Porto chamado Febífugo, que é para tirar a febre. É sensacional. E os índios tomavam, e aí a turma da floresta Amazônica, porque o índio também tem a parte da Amazônia, e eles punham o quinado no Porto, né. Sensacional. E eu tenho em casa, na coleção, deve ter uns 30 rótulos de marcas exclusivas para Manaus. A maior casa vendedora de bebida importada em Manaus durante 30 anos foi a Andersen. Um Andersen veio de lá e montou. É mesmo, Cabral, Anderson. Da família do Andersen. É isso, precisa ver a bachada da loja, está inteiro até hoje em Manaus. Bom, subimos para o jantar, que foi servido uma série de vinhos, e onde nós tomamos um vinho branco e um tinto tranquilo. O vinho tranquilo a gente chama aqueles vinhos que fazem a fermentação até o final. O vinho que a gente conhece, chama-se vinho tranquilo, porque a fermentação foi até o fim e sobrou o álcool, que a levedura transformou o açúcar em álcool, e ele não foi transformado, como o vinho do porco. Vinho do porco, você sabe, ele no meio da sua fermentação acrescenta-se álcool vínico e ele então fica com essa fermentação interrompida, por isso tem bastante residual de açúcar e um álcool mais alto. Mas a família Poças, como todos os produtores de vinho do porco, fazem também os vinhos tranquilos. E ele serviu dois maravilhosos, um branco e um tinto, nesse jantar e eu aproveitei para gravar ele contando da família, contando desses vinhos, as castas. Foi um momento maravilhoso que eu quero mostrar para vocês. Vamos agora provar. É um branco que é feito com uvas da nossa quinta Vale de Cavalos. Nós temos três quintas do dobro. O Vale de Cavalos fica já próximo da fronteira com a Espanha. É uma região bastante quente, bastante seca, mas o facto da quinta estar a cerca de 600 metros de altitude, dá-lhe muito mais frescor, dá-lhe muito mais acidez, que é algo que privilegiemos ser. E por outro lado, é uma zona do dobro de transição já do xisto, que é a pedra predominante e o solo predominante do dobro, para o granito. Quanto mais nós avançamos para próximo da fronteira com a Espanha, começamos a ver grandes pedras de granito e começamos a ver que de facto o solo é um solo já com muito impacto, muita influência do granito. E isto acho que nota aqui também este vinho, um vinho com muita mineralidade, justamente para esta, para estar numa zona de transição. Não é um field plant? Não, neste caso não é um field plant, é um vinho feito com uvas, de plantas com mais ou menos 20 anos e é um corte de arito e códega, que é fermentado em barrica de carvalho e é restagiado também em barrica de carvalho. Vinho doce. Desde 2014 contamos com o apoio a nível de consultoria enológica do Inverro Boar, que é o enólogo e proprietário de Estatua Angelouce em Santa Milhão. E de facto foi para nós uma forma também de subir a fasquia, de nos desafiarmos a nós próprios e com o objetivo de fazer dos melhores vinhos brancos e dos melhores vinhos ticos que existem na Região do Douro, a fasquia é alta, hoje felizmente há muito bons vinhos brancos e tintos na Região do Douro e portanto a fasquia é alta, mas acho que estamos a chegar lá, estamos de bom caminho e acho que este branco é um bom exemplo disso. Só uma nota sobre o tinto, este é o nosso vinho top tinto, que é o símbolo, é um vinho que nós fazemos com uma parcela de vinhas velhas da Quinta de Santa Vália, portanto a Quinta é que fica perto da Vendosa, é um vinho que estagia cerca de 18 meses em barrica, depois de um ano em garrafa, nós achamos, por parte das características do vinho, esta estragem em garrafa era muito importante e até colocá-lo no mercado. E agora só uma nota, há um erro na inventa que eu coloquei o símbolo de 17, não é 17, o safra com reta é 15, agora só para... E que castas são? É um vinho de vinhas velhas, uma parcela que tem mais de 20 castas... Sensacional, é o único então... Pedro, vamos falar do Porto? Então, o Vintas... Desculpa, só fiz uma apresentação aqui para o Vintas 2017, estamos há pouco a falar da questão do justamente 15, 16, 17, foram 3 anos belíssimos no Douro, por alguma controvérsia pelo meio, qual deles é o melhor, se 15, se 16... 17 foi de facto um ano, acho acho que unânimo, acho que desde 2011, não me lembrava de facto de haver esta unanimidade de todos os produtores do Douro, relativamente à qualidade e à classe do Vintas. A Poços tem uma história muito mais marcada pelos Townies velhos do que propriamente pelos Vintas, aliás, já como se calhar alguns de vocês já ouviram isto, ou por mim ou pelo meu pai, mas até aos anos 60 a empresa não produzia Vintas, o meu bisavô, que eu fui o fundador da empresa, acreditava que a empresa se devia manter fiel aos Townies, que era isso, que a empresa fazia melhor e tal, até que finalmente nos anos 60 o meu pai e o meu tio conseguiram convencer o meu bisavô de também produzir ser um produtor de Vintas e curiosamente depois quando o meu bisavô faleceu e que eu preciso fazer a partilha da guerrafeira particular dele, nós apercebemos que durante aqueles anos todos, apesar de não deixar nenhum meu pai nem o meu tio fazer Vintas, mas ele tem feito a sua própria reserva de Vintas nos últimos anos, com a sua cabo particular. Então é uma história muito mais recente, acho que temos feito um trilho muito sólido a nível do Vintas, é uma categoria muito competitiva, com um alto padrão de qualidade, eu diria que sobretudo entre o final dos anos 90 e agora nos 2000, 2010, temos feito um trabalho, acho muito válido nos Vintas, muito consistente a nível de qualidade. E o 2017 é um vinho, enfim, a gente diz que a natureza é que manda e de facto o 2017 foi um ano fabuloso, houve calor, ao mesmo tempo houve noites frescas e portanto a carga aromática do vinho é fantástica, o equilíbrio que o vinho tem já hoje, acho que é fabuloso, é um Vintas que evidentemente, e sendo um Vintas, consegue ficar, ser guardado na garrafeira durante 20, 30 anos facilmente, mas o equilíbrio que tem hoje, para mim, é hipermantante. E acho que é um grande vinho, em 2017 acho que é um grande vinho. Este vinho, em 1918, que é feito, aliás, uma pergunta que me fizeram, não é um vinho de 1918, é um vinho que tem 100 anos de facto, não é um Vintas, não é um Colheita, é um Taurin velho, é um Taurin muito velho, na verdade, tem uma história interessante, este é um vinho que fazia parte do espólio da Quinta das Quartas, ou seja, quando a Quinta das Quartas, que foi a primeira quinta que a empresa teve, foi dada como pagamento de uma dívida do meu bisavô, nos anos 30, fazia parte do espólio dessa Quinta, um conjunto de Taunis, na altura teriam 30 anos, 40 anos, por aí fora, e esses vinhos viajaram com a empresa durante estes anos todos, nunca foram vendidos, e quando chegou o Centenário, achamos que de facto era a altura de fazer uma edição especial, uma edição comemorativa, onde lançamos apenas sem garrafas, e isto vai ser irrepetível, portanto, deste lote específico, não leva mais sem garrafas. E como eu diria, como disse há pouco o Marcelo, bom, o vinho fala muito melhor que eu, e sobre todo este tipo de vinhos, falam sempre melhor qualquer pessoa, portanto, aqui, enfim, isto é um vinho que acho que não tem palavras, é um vinho que... Maravilhoso. A complexidade, o equilíbrio que o vinho ainda tem, a acidez que o vinho tem, são... Ô Pedro, como é que vocês fazem para conservar isso, para quando a família, os filhos, os sobrinhos, estão naquela idade de 18 anos, de fazer farra, festa, não entrar lá e tomar o nome? Como é que vocês fazem? Fica trancado ou não? Não está trancado ou não. Você nunca abriu uma pipa dessa para tomar um... Um dope. Não. Jura? Eles perguntam. Isso não se pergunta. É engraçado, você falou na parte da família, e de facto, quando se tem uma empresa de vinho familiar, esta questão do quem vem a seguir é muito importante. Claro. E, por exemplo, eu digo sempre, nós hoje temos colheitas de vinhos, eu tenho 60, 70, 100 anos, e se os temos é porque alguém esperou e alguém deixou um estoque para as gerações seguintes. Então, faz parte da responsabilidade da nossa geração manter isso, ou seja, sei lá, às vezes um vinho dos anos 90, que eu podia vender, eu prefiro não vendê-lo, porque se calhar os meus filhos, ou os filhos dos meus primos, têm que também ter essa possibilidade. Está certo. Eles têm também que, daqui a 20 ou 30 anos, ter a possibilidade de ter umas barricas, uma colheita 92, que se calhar daqui a uns anos vai ter 50 ou 60 anos, e perceber o que é que era a empresa, porque é que a gente fez aquele vinho. No fundo, é a história de empresa. Portanto, esta necessidade de olhar sempre para quem vem a seguir e pensar na geração seguinte, sobretudo na empresa de vinho do Porto, é essencial. Eu, da minha parte, quero agradecer a sua disciplina, do seu pai, do seu avô, por a gente estar aprovando isso agora. Era a hora da grande estrela da noite, que era o vinho Tony Poças de 100 anos, gente. Pode imaginar o que é isso? Olha a garrafa, que espetáculo que é a garrafa que eles fizeram para esse vinho comemorativo. E imagine, 4.500 euros essa garrafa. Você pode imaginar? Que coisa maravilhosa. Eu tive esse privilégio de tomar. E não podia também perder a oportunidade da presença do Cabral, que é um expert nesse tema, e pedir para ele fazer a descrição do vinho. Então, o Cabral, gentilmente, se ofereceu e fez a avaliação e a descrição dessa maravilha que eu tive o prazer de tomar. Como é que você descreveria esse vinho? Bom, o vinho de blend é um vinho, pelo que disse o Pedro, tem mais, pode ter até mais de 100 anos, porque se ele herdou, pegou isso em 30, já tinha vinhos lá guardados, pode ter até mais. A grande característica fundamental, a primeira que vem aos olhos, esse topázio brilhante, é sinal de muita, mas muita idade. Daqui, mais uns 30, 40 anos, ele começa a ficar verde, né? Esse corolário vai ficando desverdeado. E o vinho, claro, vai perdendo um pouco das suas grandes, grandes, grandes características. Mas ele está complexo, ele está extremamente ontuoso, claro, todo vinho doce assim, e a gente nota que a lágrima para descer aqui leva muito, mas muito tempo, tem aí uma concentração maravilhosa de açúcar, glicerina, tudo. A cor está perfeita. O aroma, não sei se todos gostam, mas de cara, esse caramelo faz lembrar muito o pudim do abate de priscos, né? Que é uma iguaria da culinária portuguesa, que é um negócio maravilhoso. Ele tem o toque forte de fumado, caramelo, né? Parece uma cobertura de caramelo quando a gente faz um pudim de leite. E na boca, por incrível que pareça, o álcool, mais do que bem casado, logo ele queima no início, como os ingleses gostavam, né? Que fosse uma brasa ao descer, mas o retrogosto que fica na boca é longo, persistente, e vai ficar por muito tempo, se ninguém tomar água, vai ficar ainda por muito tempo. É uma obra de arte, é um presente da natureza, que todos nós estamos tendo hoje o privilégio de provar, e mais importante provar, o que a gente tem que brindar uns 100 anos de uma casa e um vinho desse, é a memória e a inteligência do que eles deixaram para nós, né? Isso mesmo. Esses que deixaram para nós devem ser muito bem lembrados, devem ter tomado na sua época vinhos também muito antigos, mas deixaram para nós hoje, em pleno 2019, podemos tomar esse vinho, que eu espero estar presente na festa também do segundo centenário da empresa, não tenho pressa nenhuma. Eu estou à disposição. Você também quer ficar, né? Claro, estaremos juntos. Então, vamos comemorar os 200 anos também juntos, tá? Obrigado, cavalo. Saúde. Saúde. Saúde a todos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um pouquinho de porto para vocês, e de repente a gente volta.